Então, olha só, agora a gente vai falar do Paul e do Pierre, né? O pai aqui do Paul. Então, vamos lá. Olha só. Je suis Pierre. Je suis ton père. Ele está falando para o Paul, d'accord? Je suis ton père. Tu es mon fils. Olha só que legal. Je suis ton père. E tu es mon fils. O que quer dizer isso aí, Vera? Je suis Pierre. Olha só o bichinho aqui, o desenhinho aqui, né? Je suis Pierre. Je suis ton père. Tu es mon fils. Lembra que na aula passada, na aula 1, eu falei muito da pronúncia também do tu. Atenção, não pode sair nenhum tu e não pode sair nenhum ti, né? Então, tu. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Então, eu sou o Pierre. Eu sou teu pai. E você é meu filho. Tu es mon fils. Verá? Aqui pronuncia. Pronuncia. Tá bom? Especialmente porque tem a palavra fio, por exemplo, que você vai falar fil, né? Então, aqui vai pronunciar fis. Tá bom? Esse aqui marca o S sim. É uma das exceções aí que a gente pronuncia a última consona. D'accord? Tu es mon fils. Bravo. Até aqui. Ça va? Jusquici. Ça va? Legal. Até aqui tudo bem? Bien. E aí, o que o Paul pode falar? Ah, je suis Paul, je suis ton fils, eu sou teu filho, né? Je suis ton fils e tu es mon père. D'accord? Ça va, legal. Tudo tranquilo? Então, on va repeter? On repete. Je suis Pierre, je suis ton père. Tu es mon fils. Ele está falando para o Paul. E o Paul, olha só. Je suis Paul, je suis ton fils e tu es mon père. D'accord? Vocês estão praticando aí, né, gente? Vamos lá, então. Aqui tem o Paul e tem a irmãzinha dele, né? É a Claire. Como é que ele fala assim? Ele já falou. Elle est ma sère. Je suis Paul, elle est ma sère. E como é que ele fala assim? Nós somos crianças. Isso. Como é que ele vai falar? Nous sommes des enfants. Olha só. Nous sommes des enfants. Repete aí comigo. Você está percebendo a pronúncia aí? Olha só. Vera, tem liaison aqui. Tem liaison de novo. Isso aí. Olha só. Nous sommes des enfants. Repete aí comigo. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Nós somos crianças. Eita, essa é a minha frase. Nós somos crianças. Todo dia é dia da criança. Não precisa esperar o 12 de outubro. O 12 de outubro. Pas de problema. Isso é todo dia. Então, nous sommes des enfants. Quem é enfant aí também, pode colocar nos comentários. Je suis un enfant. Ou se for feminino, je suis un enfant. Vamos lá. Nous sommes des enfants. Isso aí. Agora, olha só. O Paul vai falar. Quem são essas duas pessoas ali? O Paul vai falar da mère e da sère. Ele vai falar isso aqui, ó. Elles sont jolies. Que isso que ele sabe de dire jolies? Ó. Hum. Hum. Jolies, né? Então, ele fala lá, ó. Nós somos crianças. Nous sommes des enfants. Atenção à prononciation. Nous sommes des enfants. Tá? Elles sont jolies. Elas são bonitas. Ele tá falando da mère e da sère. Tá bom? Da mãe e da irmã. Bien. Super. Ah lá lá. E agora, o Paul vai falar pra família toda dele. Ele tava falando de cada um ali, né? Depois falou da irmã e da sère e da mère. Porque elas são jolies. Elas são bonitas, né? E aí, a gente tem uma fala do Paul pra família toda dele. Tá certo? Olha só. Ele vai falar assim. Ele vai olhar pra família. Ele vai admirar. Ele vai falar. Vous êtes ma famille. O que ele tá dizendo aqui, gente? Vous êtes ma famille. Vocês são a minha família. Tá certo? Vocês, então, né? Vocês são a minha família. Vous êtes ma famille. Então, o Paul tá falando isso pra mère, o père e pra sère dele. Tá bom? Então, vous êtes ma famille. Vocês são a minha família. Né? E olha uma coisa bem legal que ele vai falar aqui pra família dele. E se incluindo aqui, né? Claro. Tá bom? Ele vai olhar a família dele e vai falar assim. Então, nós somos essa família aqui, ó. Nous sommes la famille Martin. Como é que eu escrevo isso, Vera? Nous sommes la famille Martin. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Obrigado.